Olá, meus amigos, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. É de Mateus. Viver é sempre um empreendimento desafiador. Uma coisa é empurrar a vida para frente sem pensar, outra coisa é percorrer o caminho da existência não levando uma vida pela metade. Há pessoas que vivem por viver, nascem, vivem, morrem, não deixam traços nos caminhos percorridos. Outras pessoas lutam por adquirir um tônus de vida mais denso, não se contentam em deixar que as coisas aconteçam. Sabe que nem tudo é controlável, mas procuram algumas bases firmes para construir o edifício da sua vida. Por exemplo, lealdade para consigo. Delicadeza de consciência, capazes de ver as coisas e discernir. Defesa dos sem vez, sem voz, gestos de gratuidade. Não ocupam um espaço na vida sem dar frutos. Deixam o mundo mais bonito. Há ainda um jeito evangélico de organizar a vida. Os que constroem a casa sobre a rocha, segundo Jesus, são os que ouvem a sua palavra e as põem em prática. São pessoas cujo sim é sim e cujo não é não. Pessoas que cedem o lugar aos outros porque não querem sobrepor-se aos demais, orgulhosamente. Os que constroem a paz fazem a vida sobre a rocha, recolhem os jogados à beira do caminho. vivem o jeito de viver de Jesus e são seres livres na busca de si mesmo. Podem vir tempestades, chuvas, contradições, perseguições. Não perderão a fé. Estarão sempre cantando a canção da esperança. Sua vida está nas mãos de Deus. É isso que importa. Grato por sua audiência e até um novo encontro querendo Deus. Amém. 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 Amém.